Dá aqui pro papai pra encher de água. Dá aqui pro papai. Vem cá, dá pro papai. Dá aqui pro papai pra nós encher de água. Ele quer o Scott, filho. Ele tá mordendo a anterrida. É de borracha, deve estar coçando o dente. Olha lá o papai, esperando. Ó, entrega aqui pro papai. Vamos encher de água. Nossa, meu Deus do céu. Ser pai e mãe é passar por cada calafrio. É testar o coração. Vamos, dá pro papai, pro papai encher? Isso? É. É? Você quer dar um bom dia? Dá pra mamãe. Seu irmão? Então. Scott, vem dar um bom dia. Cadê seu irmão? Scott. Dá um bom dia devagarzinho. Ó, ó o que ele quer. Devagarzinho aqui, ó, galera. Bom dia. Dá um bom dia pra ele. Dá? Dá um bom dia pra ele. Dá mamãe também. É, devagar. Aqui, ó. Ai, Guilherme, a sua mão não levantou. Ela levantou? Nossa, cara. Nossa, cara. Oi, kilometers. .